Fala pessoal, tudo bem? Sou Zé Pinturas. Pessoal, eu estou aqui na obra e eu tenho uma situação aqui muito comum nas casas dos brasileiros que é textura interna e o cliente não quer mais. Então eu quero aproveitar e gravar um vídeo, trazer informações para vocês de como transformar uma parede de textura sem quebra em quebra. Quer aprender? Quer pegar as informações? Segue o vídeo aí que eu vou te passar todas as dicas para você transformar a sua parede de textura e deixar ela totalmente lisa. Bom pessoal, parei com textura, já caiu de moda, está todo mundo tirando e todo mundo buscando informação como fazer. Tem diversas formas de fazer, tá? Então a forma do Sousa não é a única, mas eu tenho que passar aqui um jeito que não vai precisar de quebra em quebra, não vai precisar de muita coisa. Vou mostrar um vídeo, todo o processo que eu vou fazer, eu vou mostrar a ferramenta e o material que eu vou utilizar. Desde o início agora até o final. Bom, olha como é que é essa textura aqui, ó. Ela tem textura sobre textura. Ela tem uma textura, depois fizer outra por cima. E o pior de tudo, né? No caso aqui para poder transformar, ela está pintada com tinta sem brilho. Então imagina, está dura pra caramba, né? É uma textura areada, sob textura, pintada com tinta sem brilho. Então ela está bem dura mesmo. E aí Sousa, como que eu faço esse processo? Você pintou ou você dona de casa? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu quero mostrar o meu jeito. Já tem conteúdo sobre isso aqui, mas eu quero mostrar uma outra forma, né? Talvez vai até economizar tempo e dinheiro. Bom, primeiramente, tá? Eu vou precisar dar uma quebrada dela. Então eu vou utilizar uma espátula mais dura. Essa é uma espátula de inox. Eu vou dar uma quebrada nas pontas. E depois, Sousa, disso aí, a gente vai aplicar uma de mão de argamassa. Eu vou usar argamassa C2 aqui, né? Pode usar argamassa C3, é melhor ainda. A segunda eu não recomendo. Principalmente aqui que está com uma tinta sem brilho. Então ela vai vir de agarrar. Então quanto mais for mais forte o produto, melhor vai ser agarrar dela em cima da parede de textura. Essa é uma situação bem comum nas casas e está todo mundo tirando. Sousa, eu quero tirar e fazer um enfeitecimento queimado. Você vai precisar fazer esse processo que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então segue o vídeo, pegue as dicas e transforme a sua parede de textura. Bom, primeiramente, ó. Viu, computador? Se eu não quiser quebrar, eu posso lixar? Pode, vou deixar por cima. E se eu não quiser quebrar nem lixar? Aí talvez você vai correr risco de ter que dar mais de mãos. Então é bom dar uma quebrada para dar uma aliviada. É só para quebrar de medo, tá? Só para quebrar as pontas dela. E aí vamos entrar com argamassa. Bom pessoal, já quebramos as pontas. As pontas da textura, passamos uma vassoura. Agora vamos ao processo de nivelamento. O que a gente vai utilizar agora para nivelar? Pessoal, tem várias formas de trabalhar. Tem aplicar massa direto, passar massa niveladora e passar argamassa. Nesse processo aqui, a gente vai utilizar argamassa C2. O legal é que seja uma C3, que ela é mais forte ainda, tá? Mas pode ser uma C2 tranquilo, ou massa niveladora ou massa corrida direto. Se eu aplicar massa corrida aqui, eu vou ter que aplicar quatro demãos. Eu vou aplicar uma demão de argamassa para nivelar e vou depois aplicar um fundo preparador depois de seco. Vou aplicar duas demãos de massa corrida. Então eu vou diminuir uma demão de massa. Vai ser um pouco mais econômico e um pouco mais rápido, tá? Então vamos preparar argamassa. Olha só, vou utilizar água, desimperadeira, espaço e depois vou utilizar uma esponja para filtrar a argamassa para deixar certinho, tá? A argamassa C2 pode ser de qualquer marca. Como eu falei, a argamassa C3 é melhor ainda. Vamos utilizar aqui uma furadeira, adaptamos aqui para poder mexer a argamassa. Mas também você pode fazer esse processo direto com a espada. Já cansei de fazer isso aqui. Isso aqui é um pouco mais rápido e mais prático, tá? Primeira água. Então aqui ó, vamos preparar mais rapididade. Talvez aqui vai um saco de argamassa, mas eu não vou preparar um saco de uma vez. Eu vou preparar aos poucos. Primeira água, depois a argamassa. Agora vamos misturar, tá? Ao ponto você que escolhe. Eu vou mostrar aqui o ponto que vai ficar a minha argamassa. Bom, a argamassa pronta, como eu falei, o ponto você que vai escolher, tá? Então agora vamos à aplicação. Minha argamassa está assim, ó. Esse esposa aqui, ó. Para mim, tá, ó. Aplicação, como se fosse massa corrida, ó. Ó. Aproxima aqui no camaraderie. Assim nós vamos liberar. Se você quiser levar, ó, contra a textura, melhor ainda, tá? Então você estica e depois leva contra a textura. Pode começar de cima para baixo, se quiser. Ó. Aqui eu estou depositando a massa. Para quem gosta de efeito madeira, aqui também poderia transformar no efeito madeira também. Estica, galera. E depois, ó. Só um processo. É um processo. Bem fácil de fazer, tá? Eu vou aplicar geral. Vou aguardar aí, talvez, uma hora ou alguma coisa desse tipo. Depois eu vou passar a esponjinha só para tirar alguma rebarbazinha. Para deixar um pouco mais filtrada. Para depois, depois de sempre, a gente entrar com fundo e depois massa corrida. Então, bora lá. Olha só. Como se fosse uma massa corrida. Vai aqui, eu acho que, um saco de 20 kg de água massa para você nivelar. Essa textura está muito, muito grossa mesmo. É textura sobre textura. Então, aqui a gente vai aguardar essa caixa. E mostramos o segundo passo aí para vocês da água massa aplicada. Bom, pessoal, voltando aí com o vídeo. Galera, ó. A parede já está seca depois de 24 horas. Então, a argamassa seca muito rápido mesmo. Usei aqui a argamassa C2. A argamassa C3. Provavelmente, ela seca um pouco mais rápido ainda, tá? Mas, antes de aplicar a massa corrida, eu recomendo aplicar fundo preparador. Isso que a gente vai fazer. Solos, se eu quiser aplicar massa direto, né? Se eu quiser aplicar massa direto, eu posso aplicar? Pode. Mas, é legal que você aplique o fundo preparador para que ele dê mais aderência na massa. Assim, tu vai correr menos risco da sua massa se desplacar. Então, o recomendado é usar fundo preparador à base de água. Então, pode usar em qualquer marca aí. O importante seja uma marca de confiança. Aplicação muito simples. Eu vou aplicar aqui apenas uma demão. Depois aí, mais ou menos, uma, duas horas, eu já entro com a massa corrida. A aplicação também é muito prática. Vou mostrar para vocês aí aos pontos. Fundo preparador à base de água. Então, vamos usar a aplicação rolo, antigota. Vou aplicar aos poucos, para que o fundo preparador não escorra. Então, o fundo preparador vai fazer a barca de selagem, prendendo o pó, deixando com que a sua massa tenha mais aderência e mais resistência. Aqui, pessoal, só aguardar a secar e a gente tem coisa rápida. Daqui uma hora, duas horas, eu já posso entrar com massa corrida. Beleza? Então, segue o vídeo aí e continue aprendendo. Bom, agora vamos à aplicação de massa corrida. Tem várias formas de você aplicar massa. Vou mostrar pelo menos uma forma. Pessoal, eu coloco massa. Se chama massa rolada. Eu já utilizo essa prática aqui desde 2011. Então, já faz... Já vai para 12 anos que eu uso essa técnica. Tem gente que trabalha diretamente na desesperadeira. Funciona? Funciona sim. Então, tem várias formas. Não existe apenas uma forma de trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito dessa prática. Eu consigo depositar a massa com esse rolo aqui. Então, eu vou botar... Tendo todo o trabalho de botar massa na desesperadeira, para depois depositar na parede. Não. Eu já venho com a desesperadeira só desempenando e anisando. Então, poderia ser massa críntica. Eu vou utilizar massa PVA. Esse rolo... Eu sei que vai ter bastante perguntas. Que rolo que é esse, Souza? Quem é pintor já conhece de cor e salteado. Será que é um rolo chamado rolo de textura? Ou conhecido como cabelo de anjo, tá? Ó. Esse exemplo aqui é da Atlas. Então, procura como rolo de textura. Cara, adianta muito o seu serviço. A aplicação do rolo. Eu recomendo. Só uma dica. Se a massa estiver muito pesada, coloca ali 3% de água. Bate ela para homogênese a massa. E coloca água para dar uma diluída nela. Para ficar mais suave a aplicação. A aplicação é mais ou menos assim, ó. Essa massa está no ponto. Olha como facilita. Até nos tempos que seja difícil de aplicar a massa, fica muito mais fácil, ó. Sem falar que, quando eu coloco a massa aqui, ela vai puxando um pouco. Então, ela vai criar mais espessura. E eu consigo deixar ela totalmente linear. Pessoal, esticado a massa, olha como dá tempo, tá? E agora vem, ó. Olha a praticidade. Depositei a massa. O escantinho aqui, ó. Olha a praticidade de aplicar a massa com essa técnica. Como eu vou fazer? E agora é só um pra fazer. Aqui é só deixar secar agora. Talvez vai umas 8, 10 horas de secagem com os demãos. Eu vou aplicar com os demãos. Se for necessário, eu aplico com a terceira. Mas eu acredito que não seja. Então agora, aguardar a secagem. Acentura de demão da mesma forma. Da mesma forma de aplicação. E aí eu já mostro para vocês lixamento e pintura. Agora vamos ao lixamento. Esse lixamento aqui, ele pode ser feito manual ou com uma lixadeira. No caso, eu estou utilizando aqui uma lixadeira que lixa e aspira. Então, lixamento geral, simbora. Agora vamos à aplicação de tinta. Eu aplico 3 demãos e aguardo secar. O que diz na embalagem? Mais ou menos de 4 a 6 horas. A primeira demão é bem interessante. Eu não vou mostrar aqui. Mas é bem interessante a primeira demão, principalmente em cima da massa. Você incluir pelo menos uns 20% com água. Aplicação rolo. Antigota. Tá? Uma aplicação bem simples. Então a gente vai aplicar 3 demãos. E vamos mostrar o resultado final para vocês. Então, ó. Vamos lá. Mostrando para vocês aí o resultado final dessa transformação. Parei com o testor. Esse é o resultado final. Esse é o depois de passar a gamassa, fundo preparador, massa corrida e pintura. Só não é essa parede aqui, ó. Mas todo esse quadro. Fizemos embalçamento e pintura. Olha a transformação. Por isso que eu amo pintura. A pintura é a transformação. E o legal é que não precisa caber cab para você deixar só a parede textura visor ou parede graviada. Você viu essas dicas para você? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e assista os anúncios para ajudar o canal. Beleza? Forte abraço. Bom pessoal, mostrando aí para vocês. Esse é o resultado final. Transformação. Pinsos limpinhos. Parede transformada. Parede lisa. Não existe mais textura. E sem quebra-quebra, né? Esse quarto aqui está totalmente renovado. E claro, especificamente aquela parede em que tinha uma textura bem grossa. Beleza? Forte abraço. Souza Venturas.